Ora boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Romain Desta vez estamos aqui em White Rhyme Ridge E este vai ser o vídeo em que mostro o meu primeiro bisonte em vídeo e aqui está ele Está bem para mim, não parece ser muito grande Vamos ver se a me dá um bom tiro Acho que lhe acertei no pulmão mas não tenho a certeza Já caiu Vamos lá para ele, já tinha apanhado um outro bisonte nesta caçada Acho que é bisonte que se diz em português, é bison em inglês Deve ser bisonte em português Sim Cá está ele Com a nova textura do pelo Talvez tanto bonito apesar dos meus gráficos serem Não serem os melhores Vamos lá apanhá-lo O 62 de sequer é muito mais pequeno que o que eu apanhei a bocado Tinha tipo 102 Ou o que é que foi Mas pronto Espero que tenham gostado pessoal Este foi o meu primeiro bisonte aqui em White Rhyme Ridge Uma reserva bastante grande Nesta reserva sentimos-nos bastante pequenos E é isso Espero que tenham gostado Vou deixar aí a foto do meu primeiro bisonte Fiquem bem e até à próxima pessoal Fui! 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 Fui!